Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 19 Apocalipse capítulo 19 nós vamos ler dos versos 1 ao verso 21 ou seja, todo este capítulo eu só peço que você depois mantenha sua Bíblia aberta comigo no texto Apocalipse 19 diz o seguinte depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus por quanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meritriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém, aleluia saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que o temeis os pequenos e os grandes então ouvi uma voz uma como voz de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então me falou o anjo escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro e acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo ele porém me disse vê não faças isso só conserva o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus adora a Deus pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia viu o seu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são como chama de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece se não ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus e seguiam-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito rei dos reis e senhor dos senhores então ouvi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus para que comais carnes de reis carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros carnes de todos quer livres quer escravos tanto pequenos como grandes e via besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava sentado ou montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes meus amados o livro de apocalipse como disse a vocês quando expunho o capítulo 17 tem muitas vertentes hermenêuticas muitas abordagens de interpretação a que nós temos seguido por entender ser a mais consistente e coerente é aquela que nós chamamos de paralelismo progressivo então nós temos neste livro sete sessões paralelas e progressivas capítulo 1 a 3 os sete candeeiros capítulos 4 a 7 os sete selos capítulos 8 a 11 as sete trombetas capítulos 12 a 14 o levantamento do quarteto do mal o dragão o anticristo o falso profeta a grande babilônia capítulos 15 e 16 as sete taças da ira de Deus a consumação da cólera de Deus os capítulos 17 18 e 19 a queda do quarteto do mal em ordem inversa e depois os capítulos 20 a 22 a cena do reinado de Cristo com as almas o juízo final novos céus e a nova terra nós poderíamos sintetizar esse esboço no esboço mais simples capítulo 1 ao 11 você vai encontrar você vai encontrar a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus envia o seu juízo parcial a este mundo ainda dando-lhe chance de arrependimento e chamando-o para receber a graça nos capítulos 12 a 22 nós estamos vendo esta batalha se tornando mais rengida e agora o dragão agora o anticristo agora o falso profeta agora a grande meretriz a grande babilônia se juntando para perseguir o cordeiro e a sua igreja vimos nos capítulos anteriores 17 e 18 a queda da grande meretriz no capítulo 17 ele é a grande meretriz em contraposição a noiva a esposa do cordeiro no capítulo 18 ela é a babilônia habitação de demônios em contraposição a nova jerusalém hoje veremos amados irmãos a celebração do céu diante do triunfo final e retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja triunfando sobre os exércitos do anticristo e seus aliados com todos os reis da terra se unindo para guerrear contra o cordeiro e a sua igreja vemos a vitória retumbante de Cristo sobre os seus inimigos vemos a cena mais eloquente mais vívida de apocalipse descrevendo a segunda vinda de Cristo o grande guerreiro vitrioso guerreiro montado num cavalo branco sendo seguido pelo seu exército e vemos então a grande festa das bodas do cordeiro enquanto isso os inimigos sendo derrotados sendo derrotados de uma maneira acachapante final e a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja então eu gostaria que na bíblia aberta vocês olhassem comigo essas lições em primeiro lugar os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz vejam vocês que a meretriz que corrompia a terra e matava o servo de Deus está sendo julgada confira aí o versículo 2 comigo veja você por quanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos notem vocês que a Babilônia cai o que que é a Babilônia o que que é a meretriz a meretriz do capítulo 17 é a falsa religião todo o sistema religioso apartado da verdade que se afasta de Deus e que se coloca contra Cristo contra Cristo é esse sistema a grande meretriz ela está caindo ela está sendo julgada no capítulo 18 a grande Babilônia é todo o sistema político econômico que se opõe a Deus também está ruindo e agora vejam vocês que na mesma medida em que há um ai para a grande Babilônia há um ai para a grande meretriz a ordem do versículo primeiro é aleluia a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus enquanto os inimigos de Deus estão sendo derrotados fragorosamente há uma música que ecoa e ressoa em todo o céu retratando que a salvação que a glória e que o poder pertencem ao nosso Deus se você perceber esse contraste é importante porque o poder do mundo transitório está caindo quando você nota no verso primeiro depois dessas coisas e que coisas a descrição da queda da grande meretriz da grande Babilônia ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus em outras palavras irmãos olha para o mundo assista o jornal os noticiários leia os periódicos acesse a internet qual o cenário que você vê no mundo hoje? desespero? terrorismo? gente querendo subir num avião e não conseguindo o mal prevalecendo meninas sendo entregues a terroristas para serem estupradas as nações se colocando de cócoras diante de filosofias e ideologias perigosas parece que o mal está ganhando de goleada parece que o bem está sendo acuado completamente esmagado parece que você se sente impotente ao ver a verdade sendo oprimida e sufocada e a mentira prevalecendo e as decisões são tomadas nos parlamentos nas cortes nos palácios pelos poderosos e agora o que você encontra é o mal sendo derrotado a mentira sendo derrotada o diabo sendo derrotado seus agentes sendo derrotados a falsa igreja sendo derrotada e a igreja celebrando manifestando essa verdade que a glória o poder e o domínio pertencem ao nosso Deus a salvação é de Deus e a verdade prevaleceu sobre a mentira essa é a verdade que você encontra aqui mas notem comigo que o falso sistema religioso é condenado por dois motivos no verso 2 está claro aí primeiro ela é condenada porque essa falsa religião uma meretriz ela corrompeu a terra com a sua prostituição o que significa isso? a falsa igreja disseminou a falsa doutrina levando pessoas a adorarem ídolos a se curvarem diante de crenças pagãs e ela seduziu com a sua prostituição ao mesmo tempo que ela seduz com a sua prostituição o versículo 2 diz que ela derramou o sangue dos santos violência essa é a marca da falsa igreja ela seduz e mata ela trai e escraviza e agora ela está sendo julgada agora ela está sendo julgada por esses dois motivos agora notem comigo irmãos que a condenação desse sistema é uma condenação eterna veja por favor o verso 3 comigo você pode ler o 3 em voz alta comigo segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos preste atenção aqui irmãos Deus é glorificado na salvação do seu povo e Deus é glorificado na condenação dos ímpios agora preste atenção não tem aniquilamento não morreu acabou não o texto está dizendo que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos há penalidades eternas há condenação eterna os ímpios estão sendo condenados e condenados eternamente o fogo não se apaga os dentes continuam rangendo o verbo não cessa de comer as trevas nunca vão beijar a luz mas notem mais a igreja e os anjos adoram a Deus porque Deus está reinando vejam vocês agora comigo nos versos 4 a 6 os 24 anciãos e 24 anciãos é um termo para descrever toda a igreja toda a igreja desde o primeiro homem que morre Abel até o último que vai ser salvo pela graça e os 4 seres viventes é uma descrição de toda a ordem angelical prostraram-se e adoraram a Deus então você vê que agora anjos e homens remidos estão prostrados para adorarem a Deus quem aquele que se acha sentado no trono que é questão dizendo amém aleluia e agora hoje a você no versículo 5 saiu a voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos e os que o temeis os pequenos e os grandes então esse momento amados na mesma maneira em que o mal está sendo derrotado em que os ímpios estão sendo derrotados que o diabo e seus agentes estão sendo derrotados o povo de Deus está sendo conclamado os anjos estão sendo conclamados a dar louvores a dar glória a dar rendição de reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus agora veja o verso 6 então ouvi uma voz como de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso presta atenção aqui você e eu cremos que o nosso Deus reina e ele nunca deixou de reinar mas nem sempre o reinado de Deus é reconhecido por esse mundo mau não é verdade? quantas pessoas zombam de Deus escarnecem de Deus aviltam a Deus criam leis contra Deus massacram o povo de Deus queimam e jogam nas fogueiras a palavra de Deus proíbem a palavra de Deus botam gente na cadeia simplesmente por carregar uma Bíblia Deus está dando corda mas haverão de irmãos em que todos aqueles que se opuseram a Deus todo o sistema ante Deus vai ruir vai colapsar e então no universo vai se gritar com voz uníssona anjos e homens e a verdade é esta aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso a vitória do Senhor nós não seguimos aquele que talvez vença nós seguimos aquele que já venceu nós que estamos nele já somos mais do que vencedores então amados agora vamos partir para um segundo ponto aqui do texto o céu celebra o casamento da noiva com o seu noivo o Cordeiro de Deus veja comigo que enquanto a meretriz a falsa igreja está sendo julgada a noiva a verdadeira igreja está sendo desposada pelo seu noivo veja comigo por favor os versos 7 e 8 alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro vamos entender algumas coisas aqui meus amados vamos entender algumas coisas aqui veja você que a noiva a si mesma se ataviou ou seja você e eu nos santificamos você e eu precisamos nos santificar mas ao mesmo tempo que você quem se santifica e busca santificação está escrito no verso 8 pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro ou seja as vestes brancas que são um símbolo da justiça de Deus foi dada a você nós recebemos as vestes brancas você se atavia mas as roupas você recebeu e ele não está falando de roupas no sentido literal das roupas ele está falando de algo espiritual nós fomos justificados a justiça que nós temos não é nossa nos foi dada nos foi atribuída nos foi imposta quando você creu no Senhor Jesus Cristo você foi declarado justo diante do tribunal de Deus enquanto as vestes da meretriz estão manchadas de prostituição e de sujeira as vestes da noiva são brancas de linho finíssimo a justiça de Deus imputada a nós bendito seja Deus notem comigo mais os bem-aventurados convidados para as bodas da noiva são as mesmas pessoas os convidados e a própria noiva olha o verso 9 comigo então me falou o anjo escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e acrescentou são essas as palavras verdadeiras de Deus então tanto a noiva quanto os convidados para as bodas é uma superposição de imagem você é a noiva e você é convidado para as bodas assim como a noiva e a nova Jerusalém são duas imagens mas tratando da mesma figura é a igreja então nós somos a noiva e nós estamos sendo convidados para participar desta grande festa de casamento do filho de Deus com a igreja agora vamos ver o noivo olha aí o verso 7 por favor alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro porque irmãos que o casamento do filho de Deus é chamado bodas do cordeiro porque não é do príncipe de Deus mas porquê que o noivo opta por ser descrito como cordeiro porquê porque quando fala do cordeiro fala da morte dele do sacrifício dele da expiação dele o sábado que está querendo dizer é que Jesus quer ser lembrado por toda a eternidade como aquele que morreu pela igreja que deu a sua vida pela igreja que verteu o seu sangue pela igreja é por isso que as bodas são as bodas do cordeiro mas mais as bodas falam da consumação deste glorioso relacionamento são chegadas as bodas do cordeiro é claro que quando você fala em bodas eu estou falando do casamento entenda bodas aqui casamento do cordeiro com a igreja e isso talvez foi usado em virtude da cultura que tinha o casamento judaico e isso estava na mente de João ele era um judeu e cresceu nessa cultura ele entendia essa cultura e ele usou essa cultura dentro do casamento judaico algumas coisas aconteciam primeiro quando um rapaz ia casar com a moça ele assumiu um contrato público diante de testemunhas casamento não era consumado naquele momento mas era tratado contratualmente aquela relação é a história do José e Maria chega a dizer que o José era o marido da Maria Maria era desposada com José mas apenas no contrato no papel diante de testemunhas era a espécie do noivado depois seguia um outro um outro aspecto que era a preparação da noiva e o noivo ia para a casa do pai dele e a noiva ficava se preparando se ataviando e então quando esse preparo estava pronto o noivo vinha ao encontro da noiva com um secto de amigos e então o noivo pegava a noiva e levava para a casa do seu pai para a sua casa e lá na casa do pai do noivo é que acontecia a festa de casamento que poderia durar sete dias ou quatorze dias note você então que quando você recebeu a Cristo foi convertido a Cristo nesse momento o noivo fez um contrato com você ele deu o Espírito Santo a você como penhor como anel de noivado que ele vai concluir essa relação que ele vai consumar essa relação de casamento com você aí está a salvação aí o Senhor Jesus retorna para o céu e ele está lá e ele deixou a sua noiva com incumbência para se ataviar para se preparar para se santificar para se embelezar para ser uma noiva pura e no momento oportuno ele deixa a casa do pai juntamente com seus santos anjos e vem com um grande aparato um grande secto celestial para buscar a sua noiva e então ele leva sua noiva para a casa do pai e essa festa não vai durar sete dias não vai durar quatorze dias vai durar por toda a eternidade bendito seja Deus mas amados agora notem comigo que em terceiro lugar os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo o rei dos reis e o senhor dos senhores olhem comigo a partir do verso 11 agora a aparição do noivo o rei dos reis versículo 11 viu o céu aberto e eis um cavalo branco seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça João já tinha visto o céu aberto e a ordem é sobe para aqui agora veio o céu aberto de novo mas não é para subir para o céu agora veio o céu aberto para o noivo descer o noivo está descendo e é interessante que ele vem não sozinho mas ele vem acompanhado e no momento em que ele vem irmãos é muito importante você entender isso é o momento mais crítico da história é o momento em que a bíblia chama o pouco tempo de satanás é o tempo em que a bíblia diz que será o grande a grande tribulação será o tempo em que vai se manifestar o inico o homem sem lei o anticristo vai ser o tempo em que os reis vão juntar todas as suas forças para lutar contra o cordeiro e a sua igreja e eu disse isso aqui irmãos parece-me que na segunda passada uma coisa que vale a pena você entender porque agora o inico é detido por algo e por alguém este algo é a lei é o sistema legal que não permite que um ditador mundial se levante agora preste atenção a palavra inico o homem da iniquidade o anticristo essa palavra inico no grego é anomos sabe o que significa anomos é o homem sem lei ele não segue lei então o que significa isso significa que o ambiente o pano de fundo onde vai se levantar o anticristo é um ambiente de ditadura do relativismo relativismo irmãos essa é a agenda global a agenda global do relativismo está aí só não enxerga quem não quer ver e é nesse veio é nessa brecha que ele vem vai ser um tempo de angústia vai ser um tempo que Jesus disse não fosse abreviado por causa dos eleitos não suportariam nós estamos vivendo já essa situação tão clara tão eloquente tão vívida diante dos nossos olhos mas ele vem nesse tempo e quem é ele? ele é o fiel e verdadeiro em contraste com o anticristo que é falso e enganador ele é aquele que tudo perscruta olha o versículo 12 comigo os seus olhos são como chamas de fogo ou seja ele tudo sabe tudo vê tudo conhece a todo sonda agora o que mais? olha comigo o verso 12 a parte B na sua cabeça há muitos diademas o que significa isso? coroas o que significa isso? significa que ele é o vencedor supremo ninguém pode enfrentá-lo e vencê-lo ninguém ele é o supremo vencedor quando ele veio na primeira vinda ele veio de forma humilde quando ele entrou em Jerusalém ele entrou montado num jumentinho mas agora na linguagem bíblica ele vem montado num cavalo branco era a coisa mais forte que se conhecia desde o salmo 20 você se lembra disso uns confiam em carros outros em cavalos era a força maior que existia na época ele vem montado num cavalo branco com todo o seu poder com toda a sua majestade com toda a sua glória quem ele mais? ele é a palavra de Deus em ação olha comigo o verso 13 está vestido com um manto tinto de sangue o seu nome se chama verbo de Deus assim como o verbo de Deus foi presente na criação porque está escrito no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez agora ele é o verbo que vem para julgar este mundo que ele criou e que caiu em pecado se rebelou contra ele mas ele também amado olha comigo os versos 13 e 14 ele é o amado da igreja e é o vingador dos seus inimigos versículo 13 notem vocês que ele está vestido com um manto tinto de sangue e aí significa uma coisa muito forte que esse sangue aqui não é o sangue da cruz esse manto tinto de sangue aqui é o sangue dos inimigos que ele venceu seu manto está manchado de sangue mas ele também diz o texto versículo 14 e seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestido horas de linho finíssimo branco e puro e aqui está algo sublime porque embora não haja consenso entre os estudiosos alguns acham que só se trata dos anjos mas me parece que aqui são os remidos também porque quando trata do linho finíssimo branco e puro tem a ver com a justiça e os anjos que não caíram não precisaram ser redimidos justificados porque não há salvação para anjo e não há queda dos anjos mais então o que vai acontecer quando ele vier na sua glória todos aqueles que estão lá no céu desde Abel glorificados aguardando o dia da ressurreição porque quando Jesus vier os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos então aquelas aquelas almas que já estão no céu reinando com ele retornam com ele em glória nesse grande secto vitorioso e agora notem comigo que ele ele vem juntamente com os santos mas vem também para recolher e é por isso que ele manda os seus anjos como grandes ceifeiros para recolher os eleitos para recolher os salvos e os ímpios na linguagem bíblica vão ser lançados no fogo como palha mas os remidos de Deus como trigo vão ser juntados no celeiro ele vem para reunir a sua igreja para salvar a sua igreja para resgatar a sua igreja para glorificar a sua igreja mas quem é ele olha comigo o versículo 16 tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores ou amados irmãos nenhum potentado do passado pode receber legítimo e justamente esse nome nem os faraós do Egito nem os grandes imperadores dos poderosos impérios do passado nem os césares de Roma nem os ditadores das grandes nações não esse título é reservado exclusivamente para o senhor Jesus ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores mas notem comigo ainda amados notem comigo que o texto vai nos informar a derrota dos inimigos pelo rei dos reis e essa derrota é descrita com cenas muito pesadas por favor veja o verso 17 e 18 então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus para que comais carnes de reis carnes de comandantes carnes dos poderosos carnes de cavalos seus cavaleiros carnes de todos livres escravos pequenos e grandes enquanto a igreja está celebrando o casamento as bodas diz a bíblia que é uma convocação às aves para comer as carnes dos inimigos de Deus de reis de poderosos pequenos de grandes todos é claro que esta é uma cena pictórica para descrever para nós a maneira de uma derrota plena total absoluta irremediável irreversível dos inimigos primeiro banquete é o banquete e os santos são convidados para entrar nas bodas na festa de casamento no melhor lugar com as melhores companhias com as melhores músicas com os melhores quitutes que não vai ter mais encerramento de festa vai durar para todos sempre mas eu quero concluir dizer para você que o rei dos reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final a batalha do Armagedon vejam vejam os versos 19 a 21 comigo vejam vocês e via besta verso 19 e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército vamos entender isso aqui irmãos às vezes eu vou Israel e lá tem um local que você vê do precipício monte do precipício em Nazaré você olha tem uma visão panorâmica do que se chama do Armagedon o vale do Armagedon é a região mais verde de melhor agricultura de Israel e tem muita gente que pensa que essa figura é literal que vai juntar os exércitos do mundo inteiro lá fica difícil você entender literal pelo seguinte não cabe é pequeno local é pequeno Armagedon é muito mais um emblema do que uma geografia Armagedon quer dizer que todos os inimigos de Deus estão unidos coesos para lutarem contra o Cordeiro e a sua igreja agora notem que nessa guerra não se dão tiro não se aciona um canhão não se aciona nenhuma arma humana nenhum tanque de guerra nenhuma bomba atômica não nessa batalha só tem uma arma que será usada que arma é esta que arma é esta e você vai perceber o versículo 15 sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso está entendendo aqui irmão na grande batalha do Armagedon a única arma que será usada é a palavra de Deus é a palavra do juízo de Deus diz a Bíblia que o senhor vai vencer os seus inimigos com o sopro da sua boca é a palavra de Deus o vencedor é o cordeiro ele que vem e vem para vencer ele saiu para vencer está vencendo e vencerá plenamente finalmente cabalmente eternamente o que vai acontecer com anticristo com o falso profeta confira aí comigo verso 20 você pode ler em voz alta comigo vamos juntos mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta e com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos para dentro do lago que arde e chofre lago do fogo que arde com chofre e o diabo e o dragão confira aí o capítulo 20 verso 10 vamos ler juntos o diabo vamos juntos o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos luz séculos tem aniquilamento aqui? não penalidades eternas pelos séculos dos séculos mas tem mais e a morte e a morte leia comigo capítulo 20 verso 14 vamos juntos então então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo esta é a segunda morte o lago do fogo mas tem mais e os ímpios e os que rejeitaram a Cristo olha o verso 15 esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago do fogo então preste atenção aqui o sistema religioso e político e econômico caiu 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 a grande Babilônia o diabo lançado no lago do fogo o anticristo lançado no lago do fogo falso profeta lançado no lago do fogo a morte lançado no lago do fogo todo aquele que não tem nome escrito no livro da vida lançado no lago do fogo a vitória é de Cristo e da sua igreja você segue o exército vencedor meu irmão você faz parte da igreja que é vencedora é vencedora então que Deus nos ajude irmãos que Deus nos encoraje porque tem hora que se você ficar só escutando os noticiários você fica pra baixo você fica desanimado você fica depressivo você fica pessimista você precisa voltar o seu coração para as escrituras você precisa voltar o seu coração para a palavra de Deus ela é o nosso alento ela é a nossa força ela é o nosso alimento palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes é o nosso alimento é o nosso alimento Amém.